Deixa eu começar ao vivo Fala galera, começando o One More Video A gente tá aqui bilíngue, né? Não, mentira Mas é o seguinte galera, hoje vai ser a continuação do vídeo que vocês gostaram muito Que é o quê? Alguém vendado e alguém comprando alguma coisa que a pessoa não gostar Alguma coisa não, né? Porque sempre é muita coisa Mas é o seguinte, vocês viram eu fazendo com meu irmão mais novo Vocês viram eu fazendo com meu amigo Só que hoje eu vou ter a minha troca Como eu gastei muito dinheiro nesses dois vídeos Hoje eu vou fazer pra mim mesmo Ou seja, o meu irmão Olá, tudo bem? Você tá com sua carteira aí? Tá mesmo? Cartão de crédito, débito, tá tudo aí, né? Sabe por quê? Hoje tudo que eu encostar vendado, você vai pagar Não Você vai pagar, não sou eu mais não Você vai pagar, então prepara o bolso aí Porque a gente já tá numa área aqui que, né? Já sabe, né? Enfim, galera, resumindo tudo que eu encostar vendado O meu irmão mais novo vai ter que pagar pra mim Então eu meio que vou pegar de volta o que eu gastei Agora ele vai gastar e vai ficar tudo igual Mas enfim, galera, antes do vídeo começar Já vai logo deixando o seu like aí que é muito importante Se vocês deixarem muito like, eu volto e faço mais vídeos aqui com meu irmão Mas é hoje ele que vai sofrer as consequências Porque ele vai comprar tudo o que eu encostar vendado E também se você não é inscrito no canal, se inscreve aí Tô quase aí chegando a 2 milhões E galera, eu também estou gravando muito bastidores aqui Do dia de gravação, dessas coisas assim Lá no meu Instagram, então me segue, tá aparecendo aqui na tela Pra você me seguir Então bora lá começar Henrique, você tá preparado? Não Então ó, já tô aqui com a minha tampa-olhos Aqui, segura aqui pra mim E eu vou começar aqui mesmo Vou girar também Pode girar, não tô vendo nada Eu sei que tem pneu aqui Agora eu não sei se tem pneu O que que é isso aqui que eu consegui? O que que é isso aqui? O pneu O pneu? Ah, eu não vou pneu, mano Eu nem sei se é o pneu pior Cadê o carrinho? Cadê o pneu, mano? Tá, meu carrinho já Já foi? Então vamos embora Eu esqueci, encostei em outro Tá aqui, tá aqui Ó, eu tô andando aqui Henrique, cadê você? Eu tô te gravando? Eu tô te gravando? Tá Onde é que a gente tá aqui? A gente tá no meio do nada Você não vai encostar em nada Eu não sei nem se eu tô te gravando A câmera tá por você? Agora tá Tá Então pera O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? É uma esponja? Ah, você tá aqui Uma esponja? Pera, não, calma E aqui Não O que que é isso, Henrique? É um chuveiro Ah, você tá aqui Aí, chuveiro Por que que tinha uma esponja e um chuveiro junto? Cadê você de novo? Cadê o carrinho, mano? Eu tô aqui Cadê o carrinho? Cadê o carrinho? Tá aqui O que que já tem no carrinho aqui? Dois pneus, um chuveiro e uma esponja Ah, entendi Ah, então vamos, posso ir pra outro lugar? Pode Tô vindo Eu preciso que você me leve, Henrique Ah, que lindo Tô tentando adivinhar aqui, nem encostar em nada Ah, como é que é? Não, nada Nada, né? Você tá dizendo Henrique Onde é que a gente tá? O que que tem aqui? Uma água Nada, né? Não tem um espaço vazio aqui Pera aí, eu venho conselho aqui Toma, pô no carrinho Ah, tá E o que que tem pra cá agora? Você vai ter que levar pra mim Ah, você tá aqui Tá, mas pera aí que eu preciso ir mais pra frente Acho que eu acho que você não tá deixando aqui Não Agora acabou aqui a... Acabou, né? Gente, eu não aguento mais o Nicolas, sério Onde é que a gente tá agora, Henrique? Na parte de bola Bola? Bola? Aonde? Bola Ah, vamos Ah, vamos Eu não posso comprar bola Mas você prefere a amarela ou a roxa? Amarela Você tem amarela mesmo? Não sei Então põe o carrinho pra ajudar Ah, vou levar essa também, toma Tem mais nada aqui, mano Tem Então galera, agora a gente tá numa parte aqui Assim não grava não, é assim não Ah, assim? É Ah, tá Então galera, a gente tá aqui no seu mercado agora Ah, então eu vou continuar pegando aqui Não, não vamos continuar não, vambora O que que é isso aqui? É pesado O que que é isso aqui? Eu acho que é o negócio de lavar roupa O negócio de lavar roupa? Cadê? Põe no carrinho então Põe no carrinho Eu coloquei Cadê você? Cadê o carrinho? Tô aqui Ah, tá Então bora lá continuar, Henrique Agora eu vou continuar Põe O que que é isso agora? Isso eu também não sei não É de lavar roupa também? Eu acho que é Se não for de lavar roupa é alguma coisa ali Mas então Bora continuar, né Henrique O que que é isso aqui? Também é tudo coisa de lavar roupa Tô põe no carrinho pra gente Então bora continuar, Henrique Agora a gente vai Eu não acredito Se vai, tinha que tá lá Ó, tinha que tá gravando Você tá bem? Que que? Por que que você não me avisou que estava aqui? Por que? Eu não vi também Nossa, até minha venda caiu, mano Mas ó, eu acho que eu não consigo Inconsi nesse ferro aqui, mano Isso eu não posso comprar, né? Da loja É, isso aqui é da loja Mas vamos pra outro lugar O que que é isso? Eu já tô destruindo é tudo Bora pro outro lugar Nossa, é mó estranho olhar, mano Tava tipo tudo escuro Agora tá, pum Toma claridade Aí agora, pra que parte a gente vai? Pra que parte que a gente vai embora Que parte que a gente vai embora? Meu filho, tem dinheiro que eu gastei com você Aquele dia Você acha que você não vai gastar hoje? Até parece Mas eu vou colocar a venda aqui Não vou ver pra onde eu tô indo mais E segura aqui a câmera Vou colocar aqui a venda Ó, então galera Eu não tava encostando em nada Quando eu tava de olho aberto Agora sim Quem encostar vale Henrique Agora vai Vai me guiando pra algum lugar legal Algum lugar de coisas que eu quero Não, não Coisas de roupa Pra lavar roupa Henrique, pera aí Você tá passando a perna, mano Você toda hora Você tá passando reto A gente tá andando a hora já Eu vou, ó Eu vou escolher um lado Escolhe um lado O que que é isso aqui? Um chapéu Um chapéu? Ah, estilosamente Não Ah, você tá aqui Não? Tá, mas vamos continuar andando Vai, me lembra E pra onde você tá indo agora? Não, eu quero ficar aqui agora também Tá O que é isso? Um óculos Óculos? Ah, gostei Eu vou ficar com ele aqui, ó Eu vou levar pra você? Vou Tá, vamos projuzar então Me ajuda, me leva O carrinho, Henrique Leve o carrinho Pega Oi, Henrique Mano, você tá querendo que eu não encoste em nada, Henrique Bora, eu vou encostar, eu quero pegar qualquer coisa agora Não, Nikos Isso não dá pra comprar Nossa, você é um manequim Não, Nikos O que é isso aqui? Chega, vambora Vambora Por favor, vambora Por que a gente vai embora, mano? Porque eu já gastei muito mais do que você já gastou comigo Vambora então Vambora Vambora Foi embora Ah, pelo menos eu ganhei um chapéu estiloso, né gente? Mas, é... Mas é isso aí Eu tive a minha revanche Tô levando várias coisas legais pra casa Mas enfim, galera Se você quiser mais vídeos com o meu irmão mais ovo Comenta aqui nos comentários Deixa muita ideia também Que eu leio todas Deixa muito like Se inscreve aí no canal Se você não tá inscrito Me segue lá no Instagram também Pra inserir aqui na tela Pra você me seguir Mas então Até o próximo vídeo Tamo junto E fui Tchau Tchau Tchau